Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao sexto episódio da minha série Survival Solo. É, já estou um pouquinho evoluído aqui. Dia 76. E bora lá para o jogo, bora lá para o vídeo. Já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe a série porque está muito legal. É isso aí, eu fiquei aqui então uns 10 minutinhos AFK ao lado da Mob Trap e agora eu vou descer e vamos lá ver se spawnou bastante Mob. Parece que sim, vamos ver, vamos ver o resultado. Alguns mobs estão caindo e morrendo, isso é fato. Mas está boa, está boa. Provisória, simplesinha. As aranhas estão caindo, mas está boa. Provisória, eu vou fazer outra Mob Trap maior e melhor, mais eficiente, aquela com ejetores. Alguns mobs já caem, já. Bloft. Bloft, caploft. E um detalhe, pessoal. Aconteceu uma coisa, uma tragédia ontem. Vamos ver como é que está lá, mas acho que já era. Meus villagers, eu esqueci uma janelinha aberta e os zumbis infectaram eles. Então vamos ver, se ainda tiver algum vivo lá, eu vou correr atrás de poção de cura e tentar curá-lo. Que aí fica baratinho, né? Fica baratinho o encantamento, mas vamos ver. Se tiver entre os mortos, eu vou ter que ir lá na outra vila, na vila, buscar novamente. Se tiver algum vivo, pelo menos, procuro e depois trago outros para reproduzir. É isso aí, quase 30 XP, deu quase 3 XP aqui e está meio fraquinho. Só ficando lá em cima mesmo, para poder ficar toda hora lá em cima. E ficar, ficar. Muito chato isso. Então nós vamos fazer a outra maior zona lá, que vai ser mais eficiente. Vou desencantar isso aqui. E isso aqui. Vamos ver se ele está aqui. Olha ele. Vamos precisar curá-lo. Então vamos atrás dos ingredientes. E vamos curá-lo. Depois a gente vai na vila de novo e busca mais para poder ter bastante de novo. E parar de vacilar de deixar o espaço aberto. É, tudo fechado agora. Beleza essa. Bora lá. Então sim, bora para o Nether. Bora lá. Procurar a Fortaleza. Vou para aquele lado lá, eu acho. É, estou procurando aqui. Esse bichinho quase me jogou na lava. Coloquei um bloco a tempo. Mas vamos que vamos. Vamos procurando. Onde estará a Fortaleza. Tirei a shader e coloquei um pouquinho mais de shank. Para enxergar de longe. É, vamos andando. Andando. E achar. Ali, então, vou para a lagoa. Tirei a shader e coloquei um pouquinho mais de novo. Resultado. Tirei a shader e coloquei um pouquinho mais de novo. É, pois é pessoal Eu não encontrei ainda a fortaleza Vou ter que voltar, meu escudo quebrou Eu não trouxe madeira suficiente Vê se eu encontro alguma madeira aqui Eu não sei se madeira do nether Veio noob Não sei se madeira do nether Algum tronco de alguma coisa faz bloco Eu acho que não Então eu vou ter que voltar mesmo Caramba Me irritaram lá de cima Nem vi quem me irritou Rubo de magro Derrubou na lava Desgrama, até a primeira morte Então eu renasci aqui Onde estava Do lado da mob trap Perdi meus itens, perdi meus XP Ainda bem que eu tenho a dima de sobra E eu tinha uma picareta Eu fiz uma picareta Reserva Reserva Bora lá Vamos ver se ele ainda está aqui Minha morte foi em vão Fui lá pra te curar Ah não, você está aí Põe em vão não Você está ainda aí, beleza Segura o bloquinho aí Tem que voltar lá Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Distribui 會 Sav scandal algunos 一定 Talan Tem que voltar Vira De vez Caramba, até aqui enfim, bora enfrentar os bichinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 acabaram as minhas flechas e não vão arriscar muito não, lá tem duas flechinhas aqui mas acumulou muito agora em, agora acumulou muito, mas é o seguinte, voltar para casa, fechar aqui nas coordenadas, consegui voltar, enfim, consegui voltar, agora vamos fazer aquela poçãozinha para curá-lo, ver se vai dar tudo certo, mas para o vídeo não ficar tão longo, já teve muito por hoje, foram várias e várias horas e várias horas e várias horas, então a gente finaliza o vídeo de hoje e amanhã a gente já começa, próximo episódio já, fazendo a poção de cura, vamos tentar curar esse villager aí que virou zumbi, bora lá, valeu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, aquilo é tudo de sempre, valeu, até o próximo vídeo.